Exercício de Sistema Veja só, num sítio, e a vocês também estão se cargando na perfeição deles Num sítio existem 21 bichos, entre quadros e cachorrinhos 150 quadros, o total de pés desses bichos Calcule a diferença entre o número de patos e cachorrinhos Veja só, vou montar um sítio aqui Patos mais cachorrinhos vai dar 21 E eu tenho 54 números de pés Cada patinho tem 2 pés Então vou multiplicar por 2 Número de patos, segundo número de pedras de patins Cada cachorrinho é 4 Então 4 pcc vai dar 54 Como resolver o sistema Para resolver o sistema, eu vou multiplicar a equação de cima por 2 Por 2 Olha como vai ficar no sistema Multiplicando por 2 2p mais 2c igual a 42 Embaixo 2p mais 4c igual a 54 Agora eu faço uma simples subtração Para não ter que mexer no sinal Vamos fazer a equação de baixo Menos a de cima Era o que eu queria 2p menos 2p Já era 4c menos 2c 2c 54 Menos 42 12 Quem está multiplicando passa dividindo Então o número de cachorrinhos é 6 Se eu tenho um total de 21 bichinhos Quer dizer que o número de patos é 15 Para dar 21 15 com 6 é 21 Só que o exercício não pergunta isso Ele quer saber a diferença entre o número de patos e cachorrinhos Então p menos c vai ser 15 Menos 6 é 9 Essa é a resposta do exercício Beleza?